Sobe o Tanjiro! Daniel Tanjiro Figueira Observe bem. Preste atenção. Hã? Mas o quê? Então este era o lugar que meu pai me falou daquela vez. Um mundo transparente. Que estranho. O tempo tá correndo bem devagar. Ou são os movimentos dele que parecem estar ficando mais lentos? Akaza! Eu vou cortar a sua cabeça! Essa! Hinokami Kagura! Essa aqui eu não sei, Glauco. Você me ajuda aqui, por favor. Shaiô Tenshin. Shaiô Tenshin. Essa eu nunca falei. É, inédita. Retoma aí. Valeu, Akaza. Vai lá. Eu vou cortar a sua cabeça agora! Hinokami Kagura! Shaiô Tenshin! Ah, moleque! Tá vazia, cara. Arrepiei. Me tô igualzinho. Sem medo do mangá aqui pra todo mundo. Nossa, muito parecido. Você já pensou em fazer o Tanjiro? Não, não tem nada. Só jogando o marco. Eu só sei imitar ele mesmo. Tchau.